E por volta dos seis anos eu comecei a ir no Laramara, que é na Barra Funda, que é uma associação de assistência às pessoas com deficiência visual. Foi lá que eu comecei a aprender a fazer as coisas, as tarefas do dia a dia, eu tinha por volta de cinco, seis anos. E aprendi a dobrar roupa, aprendi a fazer essas coisas cotidianas, assim mesmo, armário, arrumar o armário. E eu lembro que eu gostava bastante de ir, porque a gente fazia massinha, a gente fazia massinha com farinha, água, uma coisa bem artesanal mesmo, assim. A gente tinha que voltar com a massinha e deixar ela na geladeira, porque senão ela endurecia e a gente não podia mais brincar com ela. E aí eu lembro que às vezes meus pais, meus irmãos, às vezes eles tiravam da geladeira, eu ficava super bravo e tal. Então era uma brincadeira que eu gostava bastante, a gente ia na brinquedoteca, eu ia... Eu lembro de uma passagem que era quando eu comecei a passar a mão no formato de um jacaré, tinha vários formatos lá de animais. E eu gostava bastante daquele lugar, era um lugar que eu conhecia algumas pessoas, conhecia uma amiga que eu tenho até hoje, inclusive. Então eu tenho boas lembranças do Laramara, assim. E aí